Olá a todas e todos, bem-vindos ao Café e Gestão. Esse é um espaço de oportunidade para nós debatermos um assunto da mais alta relevância para todos nós, que é a gestão pública. E nós vamos debater gestão pública com muitos atores, com muitos secretários, com a sociedade civil, ou seja, com todo mundo que pensa gestão. Você conhece o que é gestão pública? Vem debater conosco. E gestão pública é o quê? É a tradução das ações, dos programas, ou seja, dos benefícios sociais, aquilo que chega até você, a mim e às nossas famílias. E nada melhor do que falar de gestão pública por um tema muito importante e muito presente, que é a gestão pública aplicada às mulheres. A gestão pública aplicada às mulheres, nós vamos debater aqui, desrespeito à questão da vulnerabilidade, desrespeito ao acolhimento, desrespeito à capacitação, ou seja, o que o governo pode fazer para apoiar as mulheres em momentos de dificuldade. E nada melhor do que falar sobre esse tema tão importante do que falarmos com a Secretária Municipal de Políticas para as Mulheres. Tatiana Lemos. Tatiana, vamos tomar um café? Vamos sim, camarão. Tatiana, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo legal. Vamos começar conhecendo um pouquinho quem é você. Quem é a Tatiana, quem é a Tatiana mãe, quem é a Tatiana filha, a Tatiana gestora, a Tatiana parlamentar. Fala um pouquinho para a gente. Bom, eu posso dizer que nasci e cresci na política, sou de uma família de políticos. Então a minha vida toda, eu cresci em passeatas, em manifestações, em reuniões. E já disse, camarota, quando eu estive na adolescência, que não queria saber de política, que não gostava de política, que não trabalharia nunca com política. E realmente tracei toda a minha vida, né? Criei uma empresa, sou designer de acessórios também. Mas acontece que o tempo foi passando e principalmente depois que eu fui mãe, eu cheguei realmente à conclusão que a gente não consegue ser feliz somente com o nosso próprio sucesso pessoal, profissional. Nós precisamos fazer a diferença na vida das pessoas. Isso, né, quando a gente tem uma missão no mundo, a gente se torna mais completo. E a partir daí eu sou pilha de políticos, né, fui candidata a vereadora. Fui vereadora por 12 anos em Goiânia, três mandatos consecutivos. E hoje estou como secretária de Políticas para as Mulheres, que é uma oportunidade desafiadora para mim de poder ajudar as mulheres, principalmente em situação de vulnerabilidade. Então recebi esse convite do prefeito Rogério Cruz, com muita honra. E tenho agora também a missão de ajudar as outras mulheres. E é isso, eu sou mãe de dois filhos, eu tenho uma filha chamada Nina, de 14 anos, João, que tem 10 anos. E aprendi com a minha mãe, e eu acho que o grande ensinamento que ela me passou, que a única herança que uma mãe, que um pai deixa para um filho é o exemplo. É o exemplo de luta, é o exemplo de determinação. Então é isso, que é a grande herança que eu quero deixar para os meus filhos. É também de um exemplo de fazer a diferença na vida das pessoas. Então é esse que é a minha missão. Mas Tatiana, nós estamos vivendo um momento singular, um momento difícil, onde a pandemia estabeleceu uma série de mazelas sociais, não é mesmo? Sim. E a gente, antes de falar de gestão, eu queria ouvir um pouco a sua opinião com relação ao que está acontecendo atualmente, com relação à violência doméstica, feminicídio. Como é que você, gestora de políticas para as mulheres, analisa isso? Bom, é muito desafiador. O Brasil é o quinto país que mais se mata mulheres no mundo. E isso é muito grave. Goiás está em terceiro lugar no quinto país, onde mais as mulheres temem pela sua própria vida. Então a pandemia, ela veio ainda escancarar essa situação em que vivem nossas mulheres. No Brasil, camarota, a cada um minuto, 25 mulheres sofrem violência doméstica. Isso é muito grave. Com a pandemia, isso aumentou 40%. A violência contra as mulheres na pandemia. Se a pandemia é cruel com todo mundo, ela ainda é mais cruel com as nossas mulheres. São as primeiras a serem demitidas do mercado de trabalho. São as que têm a responsabilidade, não deveria ser somente elas, mas na nossa sociedade ainda, que ficam com os filhos quando as crianças estão fora da escola. Então se o casal tem que escolher o trabalho do homem ou da mulher, é a mulher. Que perde o seu emprego, é a mulher que fica com as crianças e é a mulher que se torna ainda mais dependente economicamente daquele parceiro, que muitas vezes é o agressor. Muitas vezes é o agressor dessa mulher, é o agressor dessa família. Então a situação, principalmente na pandemia, para a mulher, ela é ainda mais grave. Então é muito desafiador, essa gestão do nosso prefeito Rogério Cruz, é ter como missão ajudar, acolher as mulheres em situação de vulnerabilidade. Perfeito. Então é desafiador e a pandemia gerou ainda um incremento na necessidade de se organizar. Como é que vocês, lá da secretaria, estão se organizando? O que você encontrou lá? Como é que você se planeja para trabalhar? Bom, primeiro que eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa gestão, porque em outras cidades, inclusive capitais, a Secretaria de Políticas para as Mulheres, quando existe, muitas vezes é uma sala, é uma secretaria de menor importância. Porém, o nosso prefeito, ele não vê dessa forma. As mulheres são mais da metade da população, são mães, são grandes responsáveis pela família. E o prefeito valoriza isso e quer realmente cumprir seu plano de governo, que é atingir e acolher as mulheres em situação de vulnerabilidade. Então hoje a Secretaria para as Mulheres, nós temos todo o apoio da Prefeitura de Goiânia para realizar o melhor trabalho possível, dentro da própria secretaria, que tem uma estrutura interessante, quanto levar essa secretaria também àquelas que mais precisam. Quando você recebeu a secretaria e esse desafio que você aceitou, você tinha tudo preparado? Não, nós tivemos que muitas coisas construir, quase que do nada. Nós temos um apoio com espaço físico interessante, a secretaria é um prédio de três andares, que conta ali, no primeiro andar, com assistência jurídica, psicológica e social para as nossas mulheres. O segundo andar é a secretaria em si, o terceiro andar é um centro de formação e capacitação para as nossas mulheres. Então é uma secretaria, camarota, que tem uma estrutura física e estamos montando uma equipe qualificada. É assim que eu assumi a minha maior preocupação, fosse inclusive que a secretaria não fosse uma extensão do meu trabalho como vereadora, que eu fui por 12 anos. Não uma extensão do meu gabinete, sim uma secretaria para toda a cidade de Goiânia. Então, para fazer uma gestão eficiente, nós precisamos contar, inclusive, com os gestores da nossa cidade. Então, assim, eu busquei colocar na nossa secretaria as melhores pessoas, efetivas, inclusive, com experiência. Pesquisei nomes com eficiência, são pessoas comprometidas com a causa, inclusive, das mulheres. E montamos uma equipe que hoje está dando show na secretaria e temos aí vários projetos e planejamentos que estamos fazendo que mostram isso. Se eu consigo sintetizar, você falou. Primeiro, você buscou talentos para poder organizar as ações. Depois, você teve que construir, na verdade, as bases e teve o apoio em relação à sua própria sede, estruturando isso. Mas eu quero te provocar, você me provocou. Você falou de capacitação. Que capacitação é essa? Quantas pessoas você já capacitaram até hoje nesses sete meses de trabalho? Então, e olha como foi desafiador. Sete meses de trabalho numa pandemia. É onde nós não podemos ir para as regiões e buscar as mulheres. Então, nesses sete primeiros meses, nós investimos muito em planejamento, em projetos e em capacitação profissional. Nós temos um centro de capacitação em parcerias com o Senai, com o Sebrae, com o IFG, com o Instituto Padma, que são parceiros da Prefeitura, já experimentados com qualificação. E hoje nós oferecemos mais de duas mil vagas de capacitação profissional para as nossas mulheres. Porque nós entendemos, camarota, que quando a gente fala de capacitar uma mulher, nós estamos capacitando uma família para viver em melhores situações de dignidade. Então, a gente capacita não só a mulher. A gente capacita aquela mãe, a gente capacita aquela mulher que muitas vezes é dependente econômica do seu agressor. Então, para ajudá-la a sair do ciclo de violência, nós precisamos dar a ela uma oportunidade de aprender, de entrar ou de voltar para o mercado de trabalho. Para ter essa independência econômica é para cuidar dela e dos seus filhos e não depender daquele agressor que muitas vezes é o que acontece. A grande dificuldade da mulher que sofre violência, quando a gente fala mulher que sofre violência, não é só a mulher, é a família, são as crianças também. E o homem nessa história? Vocês, de alguma maneira, atuam para entrar em contato com esse elemento também da família, seja ele agressor ou com dificuldades? O que vocês fazem a respeito disso? Bom, a gente, nesse nosso terceiro andar, nosso prédio, que é o centro de formação, nós também recebemos e fazemos um trabalho, junto com o Tribunal de Justiça, com os homens agressores, com os homens cujas mulheres estão com medidas progredidas. O Tribunal que encaminha? O Tribunal que encaminha, a Justiça nos encaminha. Nós fazemos um trabalho psicológico, trabalho com assistente social, com psicólogas. E nós temos um dado muito interessante, Camarosa. Eu, pessoalmente, quando entrei na secretaria, eu achava que o homem agressor não tinha conserto. Mas os dados desse trabalho com os homens, que já é um trabalho de uma experiência que já acontece em todo o Brasil e em outros lugares do mundo, o índice de homens que se reincidem na violência é menos de 10%. Então, a gente consegue, realmente, através dos grupos reflexivos, mostrar para esse homem que a violência não é necessária, que a violência é crime, para ele lidar com a forma que, muitas vezes, eles também foram criados em áreas violentas e normalizam a violência contra a mulher. Então, nós também trabalhamos os homens e o índice de sucesso é extremamente alto e isso é muito bom. Então, você trabalha a integração, trabalha a família, oferece apoio psicológico, trabalha a capacitação, ou seja, a reinserção social, dentro de um processo de sustentabilidade da própria família. Sim. Mas isso não é à toa. Para você trabalhar com tantas vertentes e com uma situação tão sensível, há de se ter um bom planejamento, há de se ter informações, informações que estruturem você, que gerem para você uma visão melhor. O que vocês estão fazendo para poderem terem ações bem coordenadas? Bom, esse também é o grande desafio. Na Goiânia, hoje, nós não temos, e isso nós estamos trabalhando através de planejamento e integração com outros setores, nós não temos os dados corretos. Então, nós não sabemos, na verdade, quantas mulheres sofrem violência. Mas, para além da violência, nós não sabemos onde estão as mulheres que precisam de curso de qualificação, em qual região, onde estão as mulheres que mais precisam de escolas para as crianças. Então, nós precisamos ter esses dados organizados, para a gente agir de forma, não de forma reativa, mas de forma proativa, antes da gente já ter os dados e investir corretamente as políticas públicas e o dinheiro da população. Então, o prefeito Rogério, muito preocupado nisso, nós estamos trabalhando o Observatório da Mulher. O Observatório da Mulher? O Observatório da Mulher, onde se concentra, esse projeto é um projeto grande, um grande legado que o prefeito Rogério vai, inclusive, deixar para a nossa cidade, onde a gente vai conseguir ter todos os dados em relação à mulher, não só a violência, mas tudo em relação à mulher, dados científicos. Esse projeto é em parceria com a Universidade Federal de Goiás e nós vamos poder investir as políticas públicas da forma correta, para que não haja o desperdício do dinheiro público. Nós precisamos saber onde investir, o que investir, onde cada região da cidade precisa de investimentos. Então, é o Observatório da Mulher que está sendo feito nessa gestão, através da Secretaria de Políticas para as Rodrígueiras. Essa é uma ótima notícia para a sociedade goianiense. Mas, deixa eu provocar, vamos à prática. Vamos à prática. Eu sei que você tem muitas ações, a Secretaria, a sua equipe, planejou isso e tem muitas ações, seja nos bairros, seja no acolhimento. Fala um pouco sobre isso. Bom, o nosso grande sonho e desafio também é chegar até as mulheres que mais precisam das políticas públicas. As mulheres que mais precisam, Camarota, elas estão lá nos seus bairros, nas suas regiões, afastadas do centro da cidade, estão hoje vendo como é que vai alimentar seus filhos hoje à noite, estão vendo como que não vai apanhar hoje do seu agressor, como não vai sofrer a violência. Elas estão em uma situação de completo desespero e desânimo perante tudo. E elas não têm acesso às políticas, elas nem sabem que existem políticas públicas para elas. Então, o nosso desafio é chegar até essas mulheres. Então, nós estamos agora, claro que cumprindo todas as regras e protocolos da saúde, que nós sabemos que investamos em uma pandemia, mas nós vamos começar a Secretaria da Mulher nos bairros, para chegar até essas mulheres. Nós fizemos uma parceria muito interessante com a Secretaria de Saúde, onde nós vamos levar não só o que tem a Secretaria nossa de Políticas para as Mulheres, que é um atendimento social, psicológico, jurídico, a Casa Abrigo, que também muitas mulheres não têm conhecimento, como também as várias questões, os vários atendimentos na saúde para as mulheres, com o exame de prevenção, com vacinação de HPV, enfim. Uma parceria incrível que já vai começar esse mês, em comemoração a Augusto Lilás ainda, a Secretaria das Mulheres nos bairros, para chegar até as que mais possível. Secretaria, fala um pouquinho para a maioria das pessoas que não conhecem, o que é a Casa Abrigo? Qual é a finalidade dela? Como é que vocês trabalham em relação às pessoas que vão à Casa Abrigo? Fala um pouquinho. Bom, a Casa Abrigo, a Marota é uma casa, literalmente, que recebe, acolhe mulheres e crianças, mulheres e seus filhos, em situação de risco de morte. Então, é encaminhado para nós, através da Delegacia da Mulher, das DEANs, ou de outros órgãos responsáveis, aquelas mulheres cujo companheiro, ou cujo marido, ou cujo homem está querendo matar essa mulher, literalmente. E ela não tem para onde ir. Muitas vezes, ela não quer ir também para a casa de um familiar, porque ele também corre risco de vida. Então, a Prefeitura de Goiânia investe nesse apolimento dessa mulher. Essa mulher fica nessa casa, que é um local sigiloso. Ela tem todo o acompanhamento jurídico, psicológico, e toda a estrutura para acolhê-la com muito carinho, muito respeito, tanto ela quanto seus filhos. Ela pode ficar na Casa Abrigo, que funciona 24 horas, com segurança, num período de até três meses, e prorrogáveis por mais três meses, até que ela consiga sair daquela situação de risco de morte, e através de todo o apoio que a Prefeitura oferece, ela consiga começar uma nova vida, com um curso de qualificação profissional, com atendimento social, para ela sair desse ciclo de violência. Tudo isso não é à toa. Mas o que a gente pode ter para o futuro? Será que o futuro, pelo menos para a sociedade goianiense, pode ser melhor para a política das mulheres? O que vocês estão planejando? Bom, nós precisamos ajudar as nossas mulheres a se colocarem na vida com autoestima, com trabalho, com independência econômica, tudo isso. Agora, em relação às políticas para as mulheres, de toda forma, a gestão do nosso prefeito, Valgerio Cruz, tem um grande legado. E esse legado, Tavaroli, é a Casa da Mulher Brasileira. É um sonho para todas as mulheres. A Casa da Mulher Brasileira é um projeto grandioso, importantíssimo, e que vai mudar muitas vidas das mulheres goianiense. Lembrando a todos, que nós estamos seguindo todos os protocolos de biossegurança durante esse programa. Mas, Tatiana, você levantou uma questão fundamental, a Casa da Mulher Brasileira. Fala um pouco mais para nós, o que vocês vão oferecer, que sonho é esse que nós estamos realizando aqui em Goiânia? A Casa da Mulher Brasileira é um espaço que será construído, já está no processo, já de início das obras, onde vai atender e ter nesse espaço todas as políticas públicas para as mulheres. Então, lá nós vamos ter, desde lugar apropriado para os cursos de qualificação, desde uma casa de passagem para aquela mulher que está em situação de violência, mas não em risco de vida, que quer sair, precisa sair daquela situação, para ela ficar por um tempo até ela conseguir se reorganizar. Desde defensoria, tribunal de justiça, delegacia, é um espaço que vai reunir, num só lugar, tudo o que existe de políticas para as nossas mulheres. Então, nós vamos conseguir, a partir daí, dar um salto muito grande na realização das políticas públicas voltadas para as nossas mulheres. Então, Tatiana, a gente queria muito agradecer a sua participação. Você trouxe informações valiosas da ação e dos benefícios sociais que a sua secretaria está dando à sociedade goianiense. Bom, eu que quero agradecer. Foi uma honra participar do Café e Gestão, um programa tão importante que mostra a toda a sociedade goianiense o que está sendo feito com as políticas públicas para toda a nossa cidade. E quero aproveitar também e dizer a todas as mulheres que existe uma secretaria, que existem políticas públicas para elas, que existem cursos de qualificação profissional gratuitos, que inclusive nós oferecemos o Vale Transporte para as mulheres poderem participar, que existe uma casa-abrigo, que te acolhe em situação de risco de vida. Então, que as mulheres não estão sozinhas. A Prefeitura de Goiânia não abandona as suas mulheres. Nós estamos juntas e vamos lutar juntas para que cada mulher tenha uma oportunidade, oportunidade de trabalho, de dependência financeira, econômica e principalmente que saiam do ciclo de violência junto com seus filhos. Nós estamos juntas. Encerramos aqui mais um capítulo do Café e Gestão. Muito obrigado pela sua participação. Assista nossos capítulos anteriores, tragam novas perguntas, tragam dúvidas. Vamos em frente. Vamos em frente.